Fala galera, belezinha com vocês aqui, aqui atrás do mais um gameplay para o canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui para jogar um Eggwoss na companhia do Fyrus Olá galera, aqui é o Fyrus E na companhia do Gustavo E aí galera, eu sou o Gustavo Então é isso aí galera, a gente vai procurar aqui uma partida de Eggwoss e já voltamos, beleza? Bom galera, voltamos aqui, estamos jogando aqui no mapa Space Olha o nosso ovo aqui, a gente tem que proteger o ovo ali Tem que achar aqui as faras Você jogaram nesse mapa? Nesse mapa não, eu não Fica pegando o ouro em cima aí Vou pegar aqui então Tô pegando o Iron aqui hein Camila, você pega o Iron? Me dropa que eu vou fazer na ponte para o meio, dropa aí que eu já vou fazer na ponte para o meio Cadê você? Aqui na sua frente Pegando o ouro aqui e vou fazer os Obsidian Isso cara, você é radical Eu já tô indo para o meio aqui já, eu sou é foda Vou pegando uns Iron aqui também que eu vou fazer um set de couro E também vou ruxar para o meio hein É, mas eu tenho que pegar mais bloco porque esses aqui não vai dar Vem cá que eu já tenho o Iron aqui Não, calma, deixa eu fazer até onde vai dar aí eu já volto aí para pegar Pera aí que eu já vou Olha, tem mais Iron aqui ó Já fizeram a ponte cara? Boa O ouro aqui tá muito lerdo cara Vou upar ele para o level 2 Precisa de, quantos ouros? Acho que é 10 né Já up Vai upando aí, sem dó mesmo, sem dó, sem piedade Tô terminando a ponte aqui Camila, para ir no meio Vem alguém Tá, beleza, eu tô indo aí Sem proteção, tudo Só tô fazendo a ponte aqui para vocês Vocês vem cá, pega os itens e volta E o pujadador de jim e tudo mais Tô indo aí ó, tem um carinha do lado indo também hein Toma cuidado Eu acho que ele já foi aí, pegou e voltou hein O cara é rápido ainda aí O cara é ninja filho Olha aqui ó, aqui tá o gerador de metal Metal? Metal, Iron Iron Ferro fi, ferro Ferro né, metal não Metal vi, metal Olha eu peguei ouro aqui Onde é que tá o Didyma daqui? Olha o cara aqui Ah não, esse aqui é do nosso time É eu que subi É tu né Nossa, é o azul hein Cara, cadê o ovo daqui, onde fica? Ele fica bem no meio aí Camila, o cara vai me matar, não consigo correr mais Volta aqui, vem cá Vem cá, vem pra baixo Vem pra baixo, vem pra baixo Ô louco filho, vem cá Tô indo, calma Ah, já morreu Calma que eu tô indo Aqui ó, aqui Vem, vem, vem Vem, vem Morre, morreu, morreu Boa Ai, tem mais um aqui mano Que isso Nossa, que violência Sai, sai, sai Meu Deus mano Os caras tão me matando aqui Sai daqui Sai daqui O cara vai me matar Mortou véi Filho da mãe Falta quantos pra upar Tem que ter quantos 25, caraca Pega aqui ó Pega aqui ó Mais 6 aí Boa Falta bem pouco agora Falta só mais 8 Fica observando aí Vê se vem alguém Que eu tô aqui em cima do Didyma aqui Pra pegar Beleza Ó, os caras tão me encontrando aí ó Os caras tão indo pelo lado esquerdo Ok Caramba, cadê a entrada aqui velho Eu saí por aqui Não consigo entrar Mais 3 Didyma Dá pra upar aqui Ah, os caras tão vindo ainda Nem tem Olha lá, eles tão quebrando a ponte deles É, agora ainda tem que ruxar já Boa Falta só mais um aqui pra mim upar Upar? Tá faltando só mais um? Só mais um Acho que eu vou upar agora Boa, upei aqui ó Boa Agora deixa eu juntar dois pra fazer aqui Vai, pega o quezinho Tô vai, cagão Caramba, vem cá cara Vem cá que eu vou na mão com ele Cagão, cagão voltou Olha lá, ele vindo Olha ele vindo Olha ele vindo Olha ele vindo Todo serelepe Vem cá Oxe, ele jogou diamante pra gente A gente é doido, velho Tem uma porrada nele Vamos, vou lá pro meio Calma, velho Vamos se equipar Que a gente vai Vamos se equipar primeiro É, mas primeiro A gente tem que buscar os itens No meio, né Ué, e tem as farm aqui já É, mas a gente tem que Compar as nossas farm Já fiz aqui a espada Acho que dá pra fazer aqui Duas partes do set também De iron Vai comprar no visito, Camila Deixa eu te perguntar Mas por que o cara Deu um diamante pra gente? Não sei Qual foi a dele não Ele jogou diamante E morreu Não, é porque tu tá indo lá Sem se equipar, velho Sem se equipar não vai dar nada Calma, que vai dar bão Ah, às vezes eles estão Com maçã dourada já É Você tá pegando maçã dourada? É mesmo Pra fazer maçã Acho que é gold Eu fui ainda não Eu acho que é dois de gold É baratinho Ó, tem que upar aqui o gold Tá bem devagar ainda Dez diamante Alguém tem dez diamante aí? Você gastou tudo? É É de jima, né Isso Eu gastei tudo Ela gastou tudo Ai, ai Como é que eu faço parada? Calma, calma Eu tô chegando aí Tô bolada aqui, ó Ixi, mas tem um Um rato da Full Iron Não tem como não Cadê? Aqui, vem Calma aí Não sai pra passar direto aqui Os caras estão lá, ó Calma aí Vem, 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 vem 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 Vocês não caiu não, né? Tô pela não, velho Não, tá tirando Calma Aqui, ó Só vai Vai, vai Aqui Matamos, matamos Matamos, matamos Agora é só pegar os outros Só os outros aqui, ó Aqui, aqui, aqui Pega, pega, pega Aqui Ai, tem um cara me irritando aqui Vai, vai, vai Boa aqui Boa, boa, boa Vai, vai Matar ele que eu vou quebrar aqui Eu vou Ai, o cara tá me tacando fora, velho Vai, ninguém me derruba Eu tô quase destruindo Ajuda, ajuda Ajuda Vai, vai Vai, vai Ajuda 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 Ajuda, caceta Ajuda Me jogou lá fora Não, não, não Vou acabar Morri, morri Morri, já era Vai, vamos Vai de qualquer time aí Que eu tô levando a picareta, mano Eu tô indo pra aqui Calma Eu tô indo Vem, bora lá, bora lá Ah, não Eles tão esperando ali, ó Vem cá, vem cá, Gustavo O cara tá Ó, os de verde aqui vindo Ah, não É tu, é tu Bora, bora lá, bora lá Não, bora No luz verde, vamos lá no verde Não, só tem um, mano Tem picareta Não precisa de picareta Vem, Fares Tô indo, tô indo Só tô comprando uma calça no peitoral aqui, ó Comprei Comprei, já Não, tem que ficar alguém do nosso time ali Não, ali, ó lá O time verde vai ficar full iron Vai ter que ficar full iron Mas tem que matar o time verde Não, vou fazer aqui meu Eu vou terminar meu set de full iron aqui Eu tenho 19 dimas aqui, ó Eu tenho 24 Alguém precisa de mais? Aí, alguém quer, ó A picareta aqui, Camil Jogue aí pra mim Valeu Tu tem espada? Não, não tenho Peraí, vou fazer pra tu Calma aí Esse palmo é um notinho, véi Meu Deus do céu, que raio desse cara Peraí, cadê o Fairos? Cadê tu, Fairos? Tô aqui, tô aqui atrás Você tem diamante pra fazer? Tenho Aqui, ó Pega A bota e o capacete Ah, deixa eu ver aqui Porque eu ia fazer o meu aqui Ih, eu joguei meu dimas fora e alguém pegou, véi Quem foi que pegou? Que? Foi tu, né? Que? Não, tinha 30 dimas Vou comprar pro Fairos aqui É, comprei pra mim também duas partes Minha dimas foi pra tu aí Eu fechei o village e o dimas voou Qual parte precisa? Preciso de alma e bota E o Fairos também? É Fica olhando ali se os caras não estão vindo Pega aí, Camila Tô pegando, tô pegando Ah, alguém pegou Tô aqui, ó Deixa eu ver aqui E já vamos, já vamos Você tentou Tem picareta aí, Camila? Tô com a picareta aqui Qual que a gente vai invadir? Qual que a gente vai invadir? Ó, mas vai não ter menos no verde, né? O verde que tem menos? É, só tem um Tem... Tem maçã dourada? Tem sim, bora, Fairos Só que... Bora, bora Bora, bora Bora, bora O problema é os caras do vermelho ir lá no nosso, velho Quando a gente vai indo no verde Então era melhor só dois ir lá no verde E o Fairos ficar ali ajudando a proteger Ou então alguém fica lá protegendo Porque esse outro cara do nosso time aí não praça não Então fica, Fairos, vem, Camila Tá Mas lá no verde... É, o verde só tem um, velho Pera aí, que ali é Fairos matar nós Calma aí, deixa eu pegar, ó Comeu a maçã Calma, que ali é fácil ele matar Aí tu fala, Fairos Se os caras do vermelho virem Tá, pode ir, pode ir Eu tô olhando aqui, ó, cara Calma, Camila Calma, calma, calma Opa Opa Ó o arco, ó o arco Opa, opa, opa Tô indo Ó o time do vermelho, ó o time do vermelho Vai pegar ele aqui, vem, Camila Vem, vem, vem Vem, tô indo, tô indo, tô indo Calma, calma Vai indo, vai indo que eu tô indo atrás Vai, vai Vai lá atrás, vai lá atrás Vai, vai Ele vai virar aqui e matar nós Vai não, vai não Pula, pula lá Boa, boa Vai, vai Vai, tô indo, tô indo Calma, calma Vem junto comigo pra você Quebra, quebra rápido Cadê? Vai Quebra, quebra Nossa, alguém, alguém Quebra aqui, Camila Aqui você tá É que você tá Calma, calma Cadê o ovo deles, velho? Cadê o ovo, velho? O protege Fica ali na nossa, velho Eles devem ter lá na nossa Aqui Boa, boa, destruí, destruí Volta, volta Vamos voltar correndo Volta correndo Cuidado, tem uma falha aqui na ponte, hein Cuidado com a falha Deixa eu fazer, porque senão a Camila vai cair Sério, hein Vai tirando, vai Agora volta só o vermelho O time vermelho, a gente tá na nossa base, hein, velho Não, olha lá Se eles forem na nossa base, a gente vai na deles Um deles morreu, velho Você tem arco, alguém? Não, eu tô sem arco Tem só flecha aqui Mano, eu tô na vontade de ruxar pra ele Só que ele tá com arco Calma Eu tô indo fazer um arco Ah, apesar de alguém Se alguém visse comigo Cadê tu, cadê tu Eu tô indo, então Vou voltar Calma, calma Que ele tá com a minha flecha Calma que eu tô voltando Ele tá voltando Tem Camila, vem vem Pera, pera É hora, é hora Calma, calma, calma Pode ir, não pode ir Que eu tô indo Ele vai comprar a flecha Vem, Camila Vem, 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 vem Tô na base deles, hein Vem, Camila Tô indo, tô indo Calma, calma, calma Tá com picareta aí, né Eles vão acertar Eles vão acertar Vai, vai, vai Boa, boa Fica parada, fica parada Não pode ir, não Ai, 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 ai Tá me acertando Sai daí, sai daí Sai daí, Camila Tô aqui, velho, ó Fica aqui Parou de me acertar aqui, ó Aqui, ó Tô escondida Tô escondida Tô escondida Estão vivos? Estão vivos? Estamos vivos Arquitetando aqui o Paraná Vem, Camila Vem, vem, Camila Vai, vai Tô indo Vai, vai Vai, me protege Me protege Então vai rápido Me protege Vem, vem caindo Vai, vai, tá indo Tá quase, mano Eu não sei a gente tá o ovo Mas tá indo Vai, boa, boa Destruímos Boa, boa Aê Sobra aqui que o cara tá lá em cima Sobra aqui que o último tá lá em cima Pera, pera Mano, corre aí Ô, tá bugando meus blocos, velho Tá bugando meus blocos Eu não tô conseguindo colocar bloco, não Tá bugando Rapaz, nem com hack Para nós, não Indy hack Estim vermelho Esse aí que não vai matar agora é o Maracosa 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 Será mesmo Calma, que eu tô indo atrás de você Calma aí Não, só o Cardoche morrendo sozinho Ai, ai Se brilhar Que isso, velho O Cardo vermelho foi lá pra nossa ilha Ô lá, ô lá Protege Fairos, cadê você? Cara, meu Deus Eu tava na ilha dos caras, mano Alguém protege, velho Alguém protege, velho A gente vai precisar Tô chegando Tô chegando Na ilha nossa Vamos que vamos Vai, Gustavo Vai, Gustavo Tô indo também Tô indo atrás Ele tá chegando pra matar Eu tô indo Ele tá querendo quebrar nosso ovo Só que você não vai conseguir O cara não se derrubou Calma, calma, calma Não, não derrubou O cara bateu Eu tô indo também Eu tô indo também Corre, corre Pega ele Matou Matou Boa, boa, boa Boa Aê, Siv Boa Aí sim, hein Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou De regar o arroz no canal Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar e comentar O link do canal dos meninos Vão estar na descrição Passem lá São canais bem da hora, beleza? Então dá um tchau aí pra galera, meninos Tchau, galera Deixa o like Essa partilha foi foda Os Rá tentou matar nós Só que nós é a maior coisa Nós é foda, tipo Tchau, galera Deixa o like Se inscreva no canal da Camila Porque o canal é muito bom Então é isso, galera Muito obrigada por ter assistido E até a próxima Fui!